Rodovia dos Tamoios tem um movimento agora maior sentido litoral, sem ocorrências o motorista faz boa viagem, alguns trechos com a pista molhada, mas sem nenhuma ocorrência que vai dificultar o trânsito. Só chama atenção para a visibilidade no trecho de serra. O gerente de operações da Tamoios, o Diego Dutra, ele vai trazer para a gente mais detalhes sobre a operação da rodovia para esse feriado. A concessionária Tamoios, nesse feriado da Proclamação da República, o feriado de quarta-feira, mas com 40 graus, está preparando uma excelente operação, operação extra, para poder atender aquelas pessoas que vão e voltam no mesmo dia no litoral norte, mesmo quarta-feira, mas é dia de praia. Aproveite esse feriado da Proclamação da República, o sol está quente, a praia está gostosa, para que você vá com segurança e de volta para a sua família, porque aqui na concessionária Tamoios está tudo preparado, nosso centro de controle de operações está monitorando 24 horas, tanto a serra de descida com muita tranquilidade e também a subida pelo maior túnel do Brasil.